Vamos ver em português? Opa, olha aí. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal. E já que essas pastilhas foram bem repercutidas aí, tenho dois vídeos aí que foram bem acessados, então eu resolvi fazer mais um trazendo mais informação. Eu tenho aqui algum material já, com algumas pastilhas diferentes e essas belezinhas aqui de 30 amperes cada uma. Tem aqui as especificações dela já, mas você vê que é uma TEC 1-127-30, de 30 amperes. A gente vai ver se isso daqui funciona a 30 amperes mesmo, beleza? Então, para a gente atingir o máximo de informação possível dessas pastilhas, eu vou começar pela pronúncia. Vamos ver, segundo o tradutor do Google, como que se pronuncia em português. Isso em português. Algumas pessoas falam que esta palavra é francesa, então vamos ver em francês. Mais uma vez. E agora a gente vai ver o seguinte. Vamos ver em japonês, porque eu estou no Japão aqui, né? E quando eu vou para comprar, eu preciso falar no idioma deles, porque se eu falar em português, francês ou inglês, eles não vão me entender. Eu tenho que falar em japonês. Vamos ver a pronúncia em japonês? Mais uma vez. Bom, né? Tem gente que está se importando muito com a pronúncia aí, né? Vamos ver em inglês, então. Mais uma vez. Então, vai ficar adotado essa pronúncia aqui. Vamos falar peltier mesmo, tá? E ainda se tiver com alguma acentuação, alguma diferença aí, me desculpem, mas eu vou manter peltier mesmo, porque para mim chegar na loja e falar perutier, né? Então, a pronúncia é o que menos importa e sim é o componente na mão. Para que que serve uma pastilha dessa daqui, né? Eu já vi ela em bebedouros, eu já vi ela em umidificadores de ar, eu já vi ela em geladeirinhas, mini geladeirinhas, e eu também já vi em mini ar-condicionados, né? Minis sisteminhas de ar-condicionado para gaiolas, né? Para animais, né? Então, eu tenho um vídeo aí falando sobre essa pastilha para aquário, para resfriamento da água do aquário. Tem gente que me pergunta, e aí, como é que foi o seu projeto? Bom, infelizmente eu tive que me desfazer do aquário, por causa da demanda de serviço. Foi o momento de transição que eu comecei a mexer com a eletrônica, eu tratava a eletrônica como hobby e resolvi tratar como profissão agora, né? Então, eu tive que desfazer do aquário, porque o aquário, ele exige muito o seu tempo e a sua atenção. Você tem que ficar atento com a água, com a comida, com a saúde dos peixes, né? Então, eu resolvi soltar no rio. Eles estão muito mais felizes lá agora, com certeza. Mas e aí, né? Bom, aqui na região que eu moro, costuma chegar a 38 graus de temperatura, por aí. Então, as pastilhas, elas conseguiram refrigerar até uns 27, 28 graus. Então, deu sim algum resultado, só que eu poderia aprofundar mais no assunto e ter feito um sistema mais potente. Só que, para quem não vai ter mais um aquário, então, ficou meio que um assunto que eu não terminei, pelo menos por enquanto. Talvez eu retome futuramente. Sobre os modelos de pastilha, né? A gente tem aqui um modelo pequenininho. Esse daqui, ele é 5 ampere. E pode ver que ele é um tamanho bem menor. Vou pegar aqui esse paquímetro que está mais perto aqui mesmo. Ela tem 30 por 30 de tamanho. A espessura, para quem quiser saber, tem 3 milímetros de espessura. Aí tem a modelo aqui, 127-06, que essa é bem tradicional. Ela tem 40 milímetros quadrados e 35 de espessura. E tem a 127-08, né? E a de 30 amperes. Essa daqui, ela é bem maior. Ela tem 62 milímetros. Tá escrito aqui, né? Tá escrito aqui, né? 62 por 62. E de espessura, não tá escrito a espessura dela? Tem 4 milímetros. 4 milímetros de espessura. E o que tem dentro delas? Bom, eu vou mostrar aí na imagem. Aí você vê. Mas se você pesquisar no Google, você vai encontrar muito mais informação, né? Sobre o que tem dentro, do que ela é feita, como que ela funciona, tá? Como eu sei se uma pastilha está boa? Eu tenho aqui um exemplo de uma pastilha ruim, tá? Essa daqui, ela já não está funcionando. Eu tenho um vídeo aí no canal que explica sobre injetar uma tensão com uma pilha. Uma pilha seria mais ou menos 1,5, 1,6, que seja. E vou ligar no fio positivo e negativo dela. Essa pastilha aqui também está ruim, ó. É bom que já identifiquei que tem outra pastilha ruim aqui. Ó, essa daqui também não está boa. A gente já vai testar já isso. Essa daqui também não está boa. Ah, essa aqui está boa. Essa funcionou, ó. Né? Tá vendo? Dá o consumo aqui embaixo. Né? E outra também vai sentir que deu uma diferença aqui de temperatura. Dá pra sentir, né? Aqui ficou frio e aqui ficou quente. Né? Então, pra você ver, ó. Essa daqui eu já sei que estava ruim. Tá vendo? Ela não dá nada. Lá. E vamos ver essa daqui também. Aqui e aqui. Essa também está ruim, ó. Pegar direitinho no fio aqui. Não funcionou também. Mais uma pastilha ruim. A gente já vai descartar. Olha que interessante. Deu uma aqui agora. Ou seja, 10 miliamperes. Vamos marcar como ruim. Vamos pegar aqui alguma dessas daqui. Só vamos testar mais uma, tá? Ó. Essa daqui é a 0,8. Você vê que é mais forte. E aqui a diferença de temperatura entre um lado e o outro é um pouquinho maior também. Se eu aumentar essa tensão aqui, segurando na pastilha, eu vou queimar meu dedo, provavelmente. Então, eu não recomendo fazer isso. Use uma tensão baixa ou uma pilha, como eu expliquei no outro vídeo, né? E outra coisa também. Se você não quer injetar tensão e não quer correr o risco, né? De repente você está sem uma pilha em mãos. E aí você também pode testar ela através da resistência dela. Eu vou mudar aqui o sistema de ligação. Vamos colocar com garras. Vamos colocar novamente aqui na pastilha boa. Ó. Soltei. Tá aqui. Vou tentar afastar um pouquinho mais pra pegar legal. Aí, ó. A gente tem três ohms lá agora. E repara uma coisa. Esse é o lado frio. Se eu esquentar o lado frio, ela aumenta. Então, influencia muito a temperatura nessas pastilhas. Agora, vamos ver a ruim. Aqui, fixar e vou soltar aqui embaixo. Chegou a zero. Zero. Tá bem ruim. A temperatura já não influencia mais nela. E eu vou falar sobre a diferença de qualidade entre elas. Essa pastilha aqui, ó. Ela é uma pastilha japonesa. Tá? Pode ver que os escritos aqui nela estão diferentes. Eu tinha escrito alguns dados aqui e depois acabou apagando por causa da pasta térmica que eu tinha passado. Mas essa é uma pastilha japonesa e essa daqui eu comprei da China. Muito barato. O preço de uma dessa, deu pra mim comprar dez dessa. Por isso que tá queimando tudo assim, ó. É tudo uma porcaria. O que vai importar mesmo agora é esse teste aqui com a fonte de bancada ainda em 1.6. Que a gente viu principalmente aqui na parte de baixo ali do amperímetro da fonte. Que chegou a 400 miliampere, 350, 330, 320, tá? Agora vamos ver a japonesa aqui. Olha só. 500 miliampere. Talvez baixa até uns 400 e pouco, né? 460, né? Até dar uma estabilizada. Que a temperatura ambiente também influencia. Inclusive, simplesmente dela tá já funcionando e alterando a temperatura em volta dela, já influencia no próprio funcionamento dela. Mas você vê que mesmo estável, ó, ela tem um consumo maior. Isso significa que essa pastilha, ela tem um desempenho maior. Beleza? Então, qualidade faz diferença sim. Ah, mas eu comprei, fiz os testes que você tá falando aí, né? Teve bastante gente naquele do pastilha Peltcher em série, que reclama que não deu o mesmo desempenho, não funcionou. Tem que ver a qualidade da pastilha, tá? É uma das coisas que a gente precisa prestar atenção. Outra coisa também importante, o que que é? É, por exemplo, eu vou fazer aqui uma ligação simples, de uma pastilha só. Pegar essa pastilha aqui, vou colocar aqui, esse é o lado quente dela, virado aqui pro dissipadorzinho. Vai ser uma coisa simples, tá? Então, vou ligar aqui na tensão. Quanto mais eu trato o lado quente dela, mais alto fica o consumo. Ou seja, quanto melhor você tratar a dissipação térmica, mais resultado vai dar. Ou seja, mais diferença térmica que o delta dela, da diferença do frio e o quente, aumenta significativamente. Até o máximo que ela consegue entregar, tá? Que é o máximo que as especificações técnicas dela no datasheet diz que tem, né? Então, eu vou aumentar aqui pra uns 3 volts, pra poder mostrar uma coisa muito importante. 3 volts, ela chegou quase 1 ampere, tá? Tá bem frio aqui agora, já queimaria meu dedo se eu estivesse segurando. Então, você vê que tá quase 1 ampere aqui. Só que, aí o pessoal às vezes reclama também que trocou a pastilha de um bebedouro, de algum lugar e não tá gelando legal, não tá funcionando bem. Ou ele fez algum aparelho, algum projeto, uma geladeirinha e o negócio não tá correspondendo, mesmo tendo uma pastilha de qualidade. Uma pastilha boa, comprovada, né? Que é boa e ele não tá tendo resultado. Outro ponto a se observar é se a fonte, ela entrega mesmo o tanto que a pastilha precisa, tá? Como essa daqui é uma fonte ajustável, vamos dizer que minha fonte, ela fosse de 500 miliampere. Algumas fontes não tem sistema de proteção, continua funcionando, só que vai cair a tensão dela. Ou seja, a pastilha precisa de 1 ampere, só que a fonte vai tá entregando menos. Então, isso é uma das coisas que pode fazer com que a pastilha não funcione, tá? Então, você tem que prestar atenção se a fonte tá entregando mesmo, né? O que a pastilha precisa. Aí, você fala, mas como eu posso saber? Você pega um multímetro, eu tô usando esse daqui, mas você pode usar qualquer multímetro, tá? Pode usar aqueles baratinhos mesmo. Você coloca na tensão e você vai medir aqui, positivo e negativo da pastilha. Não se preocupa que não dá choque, tá? Só toma cuidado aqui que pode tá quente e você vai ver que em vez de ter os 3 volts ali que eu tinha colocado, tá com 1.7, tá vendo? Geralmente vai ser 12 volts que vai tá tentando alimentar a pastilha. Eu não vou colocar 12 volts porque tá sem dissipador aqui, né? Vai esquentar muito. Então, mas geralmente são 12 volts. Você vai testar, colocar o multímetro e não vai ter os 12 volts, vai ter menos. Isso significa que a fonte tá sem força pra alimentar a pastilha. A não ser que o sistema, ele tenha algum jeito de controlar a tensão na pastilha pra ela, pra controlar a temperatura dela. Existe essa hipótese também, tá bom? Mas o intuito aqui agora é dizer que tem fonte que não entrega o que a pastilha tá precisando, né? Então, as pessoas às vezes ficam reclamando e o problema não é nem a pastilha, é a fonte que ela tá usando. Eu já preparei tudo aqui pra poder fazer a próxima explicação, que é a fiação. Então, eu coloquei a pastilha agora, tá aqui no dissipador, tá? A gente vai precisar que ela consuma agora uma corrente boa, né? Pro funcionamento dela. A fonte ainda tá naquela situação limitada, né? Primeiro vamos desligar aqui. Eu vou aumentar pra 12 volts. 12 volts, que é uma tensão nominal de trabalho dela. Não é a tensão máxima, tá? A tensão máxima de todas as pastilhas é 15.4 volts. Esse é o limite da tensão de trabalho delas. A temperatura vai de menos 50 até mais 80 graus. Então, pro lado frio, né? Pra chegar até menos 50, é bastante coisa, né? Então, seria mais que suficiente pra nós. Mas o lado quente que é o problema. É só até 80 graus que ela suporta. Então, esse daí é um outro fator pra ser observado. Principalmente depois no assunto sobre pastilhas em série, tá? Então, por enquanto aqui, vamos nos ater sobre a bitola do fio, né? A espessura. Eu vou colocar aqui no negativo. Não que isso tenha importância, mas pra acompanhar a cor aqui, ó, do fio, tá? Se você vai desenvolver o sistema e os fios não são adequados, aqui eu tô usando uma coisa extremo do fino aqui, ó, né? Pra gente poder comprovar isso daí de um jeito mais visível, né? Mais eficaz. Então, eu vou ligar aqui nesse fio bem fino, 0.08. Não chega a dar 0.1 essa espessura aqui. E a gente vai ligar agora no 12 volts. Ó, vou tirar do limite aqui da fonte. Pode ver que tá com 630 miliamperes. A pastilha não tá puxando o que ela precisa. Ela não tá na potência dela. E quem tá esquentando pra caramba é esse fio aqui. Ela tá super quente. Se ele tivesse envolto numa capa, provavelmente já tava derretendo. Por isso que eu coloquei aqui dentro desse pratinho, se não pega fogo aqui no pano, tá? Então, você vê que fica bem limitado. E agora eu vou ligar direto na pastilha. Ó, assim como uma boa ligação, tá 3.6, né? Essa daqui é a 6 amperes. Ela deveria drenar os 6 amperes, né? Esse cálculo, ele é feito nos 15 volts. Então, se a gente injetar 15 volts aqui, 15.4, a gente chegaria até os 6 amperes dela, tendo uma ótima refrigeração do lado quente. A gente precisaria de um sistema de resfriamento muito, muito potente aqui, só pra resfriar o lado quente dela, aí a gente atingiria os 6 amperes ali, tá? Então, você vê que tá com 4.2. Eu vou baixar aqui pra... Eu não gosto de ficar trabalhando no limite dela, porque ela pode queimar a qualquer momento, né? Então, a gente trabalha com 12, que é uma tensão tranquila de trabalho dela. Então, a gente tem ali os 3.5. Vamos ver quanto que tá dando. 14. Não tá nem tão gelado assim. Então, esse é o resultado que a gente tem. E vamos passar pra próxima etapa agora. Vou pegar esse espacinho pra responder algumas perguntas. A primeira, posso ligar invertido? Pode sim, tá? Ó, eu tô ligando o positivo no preto aqui, no fio preto dela, e o negativo no fio vermelho. Você vê que o funcionamento é normal. Eu tô colocando 3 volts só. Por quê? Porque o lado que esfria, tá no dissipador. O lado que esquenta, tá pra cima. Então, como não tem uma dissipação aqui, o lado que esfria, tá esquentando junto. Então, ele perde eficiência. Rapidinho. Tá vendo? Mas, e se eu inverter ela? Vou colocar invertido. E, voilá! Já aumentou aqui pra 1A, tá vendo? Ou seja, não tem problema de ligar ela invertido, ela também vai funcionar. Eu posso usar ela pra esquentar? Então, como foi visto anteriormente, né? Vou voltar a deixar o lado que esquenta aqui pra cima. É bem difícil de fazer com que ela esquente. Né? Ó, ela começa com 1A e vai cair rápido, porque o lado que esquenta tá pra cima. Vai ser meio que ao contrário do propósito, que é resfriar. Então, você tem que esfriar o lado quente pra ter mais frio. Aí, no caso aqui, pra você ter mais calor, então, você tem que esquentar mais o lado frio pro lado quente ficar mais quente. Só que aí entra um outro problema muito grande, que é o limite dela de temperatura do lado quente é 80 graus. Eu aconselho você usar resistências pra aquecer. até mesmo lâmpadas. Né? De repente, se é uma estufa ou qualquer coisa assim, use lâmpadas, que eu acho que a eficiência vai ser bem melhor. E outra pergunta, né? Outra dúvida que o pessoal tem, que ouve dizer, que ela gera energia, né? Bom, gerar energia, ela gera. Mas é uma coisa tão insignificante que nem vira muito assunto, nem pode virar uma pauta assim, tipo, vamos fazer da Pelcher uma fonte de energia, porque é muito pequeno, tá? Eu vou colocar aqui, tá na escala de tensão. Então, a gente vai dar uma esquentada aqui do lado quente dela. e vamos ver quantos volts ela atinge. Ó, eu não posso tacar mais que isso, porque isso daqui é uma cerâmica, ela pode trincar. então você viu que pra dar um volt é muito calor. Pode ser muito mais trabalhoso do que outros tipos, outros meios pra você fazer, gerar energia. Mas é interessante pra estudos, né? Pra ciências, pra curiosidades, ela gera uma pequena energia, assim, assim como uma fotocélula, né? e alguns semicondutores expostos à luz. Ok? Você deve estar curioso pra saber sobre essa pastilha aqui de 30 amperes, né? Eu vou fazer uns testezinhos simples aqui agora, e aí depois a gente passa pra alguma coisa mais potente adiante. Eu não vou ligar 12 volts nela agora. Estou tacando curto aqui na minha fonte de bancada. Eu vou baixar aqui a tensão pra 1.5. Vou limitar a corrente pra 1 ampere. 1.5, que é uma pilha, no caso, né? E vamos ver quanto que ela vai dar ali de consumo. Vamos lá. Limitou pra 1 ampere. Vou colocar aqui na... Só que o lado quente dessa daqui é o lado escrito. Essa é uma pastilha japonesa, de boa qualidade. Deixar bem encostada aqui na chapa de alumínio. vai ser um teste não tão extremo, mas pra ver com 1,5 quanto de consumo que ela dá. 2 amperes com 1.5 volts. 2 amperes. Eu vou dar um zoom pra você ver melhor. tá aqui, ó. 1.5, 2 amperes. E ela nem tá tão gelada aqui. Deixa eu ver o lado quente dela. Olha, não tá tão quente o lado quente e não tá tão frio o lado frio. vamos comprovar aqui no... Ó, 26 graus, 26.9 e o lado quente 37.3. Tá? Outra coisa que a gente vai medir é a resistência dela. Vamos ver quanto que ela tem de resistência. Não pode estar encostado em nada. eu vou deixar ela aqui. Inclusive, temperatura ambiente dos dois lados dela. E... Vamos lá. 0.5 ohms. É bem baixo, né? A resistência. Ó, 0.3, 0.2. É bem baixa, né? E... Agora, com o calor calor, olha como que ela é sensível. O calor da própria mão aqui, já foi pra 15, 15 ohms. E... Vou tirar a mão e ela baixa novamente. Aí, o próximo teste, então, a gente vai fazer com pastilhas em série. vamos colocar esse aqui mais pro meio. Aqui eu tenho já um módulo com 4 pastilhas. 12 volts, 4 pastilhas em série, tá? vamos ver qual é o resultado aqui. 23. É... O consumo aqui, 450 miliamperes, ou seja, uma porcaria, né? Não... Não teve nenhum resultado significante. A pastilha que vai ficar mais fria, é óbvio, é essa daqui. Porém, a mais quente vai ser essa de baixo. Ela vai tá levando toda a bronca do calor gerado entre as outras três pastilhas aqui, vai ser mandado pra última lá, pra quarta. E a gente tem um problema aí, porque o limite são 80 graus. é óbvio que a gente não alcança os 80 graus lá embaixo. Por quê? Porque são 12 volts dividido em quatro pastilhas. Então, a gente tem 3 volts por pastilha. E outra coisa também, a qualidade delas. A qualidade dessa, a gente já viu que é uma porcaria, né? Inclusive, eu vou até testar aqui a integridade de cada uma delas. Eu vou deixar 1.4 ali, 1.5 e vou ligar de uma a uma. Ela deu 400 miliamperes. A próxima, 280. A próxima, 240. E a próxima, 12. Aliás, 120. 120 miliamperes. Então, você vê que não tem uma coisa estável, né? É tudo bem diferente de uma para a outra. Então, se a gente tem 12 volts dividido, daria mais ou menos 3 volts para cada. Só que não é bem isso na prática, tá? Isso é a teoria. vou colocar 12 volts cravados para a gente poder ver aqui quanto a gente tem em cada pastilha. Então, a de baixo está com 1.6, 1.68, a outra 2.3, a terceira 2.39 e a última de cima 5.7. Então, você vê que não é aquela coisa bonitinha de ser dividido 3 volts para cada. Por quê? A gente viu que o que faz aumentar a potência da pastilha é quando o lado quente dela tem um bom resfriamento, né? E esse tipo de ligação também tem uma coisa que eu não expliquei no outro vídeo que é limitar a corrente entre as pastilhas. Eu vou ligar aqui essa aqui e essa em série. Vai ser essa sozinha e essa aqui em conjunto ligados em série em 12 volts. Tá? então foi mais dividido agora a tensão e vamos ver quanto que a gente tem nessa sozinha aqui. 1.26 E nesse conjunto a gente está com 10.8 Eu vou tentar deixar fixo aqui. Agora se eu interferir na temperatura dessa pastilha você acha que vai interferir na tensão que está para esse conjunto vamos ver eu vou virar ela ao contrário isso aí o lado que esfria dela agora está no dissipador e agora eu vou tacar calor no lado quente dela então agora a gente vai ver se vai influenciar ali ou não daqui é um mini maçarico de isqueiro ó tô esquentando você vê que tá diminuindo lá né ou seja dependendo do funcionamento da pastilha da diferença térmica que ela tiver vai influenciar no próximo conjunto nessa ligação em série aqui uma tá interferindo na alimentação da outra vou fazer mais uma vez 10.6 vou esquentar essa pastilha aqui vamos dizer que o resfriamento dela não foi suficiente aí tá bom que eu também não quero que passe de 80 graus olha lá 9.6 né 9.7 9 ponto alguma coisa e poderia ir até mais abaixo dependendo da eficiência do calor que tava aqui agora vou pôr o lado quente aqui no dissipador pra poder resfriar ficou bem quente e ó aumentou agora tá com 11 né então se a gente consegue dissipar bem o calor ali é melhor então uma tá interferindo na potência da outra porém a gente comprova de um jeito bem prático que quatro pastilhas não dá muito certo você viu aqui a gente não teve uma resposta muito boa vou passar para um próximo teste aqui que é se a gente tem aqui em cima 5.6 então a gente pode aumentar aí ainda mais 10 volts né só que eu não vou chegar a tudo 17 17 volts vamos ver quanto é que está na de cima 8.1 vamos ver rapidamente as próximas 3.1 3.2 e a última 2.5 então você vê que é bem limitada a tensão das pastilhas de baixo aqui está com consumo maior é a de cima né então ela que tem a eficiência bem maior para efeito de curiosidade vamos ver quanto é que está de temperatura aqui 14.9 então a gente pode subir ainda vamos subir mais 4 17 18 19 20 21 21 volts por aí tá 21 volts vamos ver quanto que está agora está 10 vamos subir até ela chegar nos 12 deixar já ligado aqui para a gente tentar alcançar 12 volts 12 volts 25 volts de alimentação a gente atingiu 1 ampere né 1 ampere é pouco né se você for ver para 4 pastilhas e vamos ver quanto que a gente tem aqui de resfriamento hum que interessante né ó não abaixou 15.9 né para quem tem essa dúvida então 3 pastilhas para cima não é muito bom e vamos ver também deixa eu baixar aqui vamos aproveitar e fazer com uma pastilha de qualidade tá esse daqui eu usei pasta térmica mesmo entre elas e só usei a almofada térmica nesse primeiro aqui isso daí também influencia tá no desempenho almofadas térmicas elas tem a eficiência bem abaixo do que a pasta térmica né pasta térmica continua sendo a melhor opção sempre né para resfriamento e vamos tentar colocar agora pastilhas de boa qualidade que são as japonesas essa é a 127.06 também né essa daqui também era 127.06 mas essa daqui é uma qualidade superior vou começar aqui com 12 volts também vou começar com 12 volts 12.1 e só de a gente ver aqui o consumo já dá para perceber que é uma diferença gritante a outra estava dando 400 miliamperes por aí e aqui já está dando 1.4 1 ampere a mais o resfriamento aqui 12 graus 11 e está baixando ainda 10 9 8 8.6 e provavelmente vai baixar mais questão questão de tempo então vamos fazer agora a aferição das tensões vou começar na de baixo que nem eu fiz no outro lembrando que aqui tem três pastilhas tá são três aquele módulo ali eram quatro 3.9 4 4 volts e a primeira de cima 4 volts você vê que interessante pastilhas de boa qualidade dividem certinho a tensão entre elas eu vou pegar na tensão da primeira de cima aqui e vamos começar a subir a gente tem um espaço bom para trabalhar aí porque ela vai até 12 né só que eu não vou chegar até 12 vou deixar aqui com 3 amperes ó 3 amperes deu 8.6 ali vamos ver quanto que a gente consegue resfriar com 3 amperes ó aqui a gente já tem gelo tranquilo deu menos 2 né só numa primeira verificação e agora começa a subir então aí entra o problema é eu tenho que ser rápido aqui ó tá subindo a temperatura por que que tá subindo foi pra 5 agora porque essa pastilha de baixo provavelmente ela deve tá passando os 80 graus apesar do dissipador não tá ainda com 80 graus mas quem tá recebendo toda a cacetada é essa pastilha de baixo consequentemente aqui também vai subir ó lá já tá com 18 graus olha que coisa incrível 19 já tá perdendo completamente a eficiência então por isso que eu não recomendo usar mais que duas vou desligar a fonte de uma vez a gente tem ó todo o impacto que tava lá embaixo sendo transferido pra cima de volta agora já passou dos 53 graus ou seja ou seja provavelmente aqui embaixo tava no seu limite de funcionamento e se eu persisto deixando o sistema ligado provavelmente ia queimar aquela de baixo então trabalhar com pastilha em série tem tudo isso daí a ser observado tá a gente não pode passar dos 180 graus então isso pode acabar sendo uma dificuldade muito grande então a gente não pode aumentar muito a tensão igual eu fiz lá e vamos passar agora pra cereja do bolo que é a grandona aqui primeiro eu volto a fazer o teste com ela sozinha e vou pegar essa parte aqui que é mais uniforme esse daqui ele tem um quadradinho saltado que é pra CPU essa daqui ela é lisa vamos lá ao teste extremo aqui da pastilha de 30 amperes vou colocar 12 volts nela provavelmente a minha fonte de bancada aqui não vai suportar que ela vai até 5 amperes só mas a gente vai ver ali ela no seu limite cai pra 2 volts isso daqui é uma boa referência do que eu tinha explicado antes porque a fonte não suporta a corrente que a pastilha precisa né olha o que acontece aqui caiu pra 3.3 volts e tá drenando 4.8 amperes só pra curiosidade vamos ver quanto que a gente tem aqui 19.2 como vamos resolver isso aqui agora eu tenho aqui uma outra essa daqui eu costumo testar módulos de som vou ligar vou desligar a lâmpada série também e a gente tem 0L ou seja passou todos 10 amperes deve estar mó geladão deve estar já fazendo gelo nada tá 41 graus tá quente agora vamos ver o lado quente dela 70 graus 70.8 já que é uma pastilha muito bruta e a almofada térmica não é eficiente eu vou usar a pasta térmica mesmo vou fazer o teste e depois e depois juntar as duas e a gente vai fazer o teste em série também eu tirei a almofada térmica e passei a pasta térmica que a eficiência é bem maior e vamos pegar o resultado agora 6.5 6.3 e vou colocar os 12 volts ali olha lá com 8 volts já estoura os 10 amperes com 12 é que esse medidor aqui ele vai até 10 só mas aqui na fonte eu estou com 14 amperes agora está sendo mostrado 14 lá e aqui agora a gente tem 0.5 ou 0.5 negativo já olha que interessante né então ficou comprovado aqui que a almofada térmica é bem menos eficiente do que a pasta térmica e se você quiser saber qual pasta que eu estou usando eu estou usando essa daqui a GD900 não é das melhores né mas ela também não é das piores é uma pastinha até que boa para uso geral aumentou um pouquinho agora está com 1 1 grau e alguns pontos aqui principalmente as bordas ó 6 5 7 aqui 5.8 10 3 graus 14 mais para perto dos fios aqui ó e aqui a gente está pegando fogo vamos ligar está subindo fumaça aqui é 14 ampere né muita coisa eu acho que é os bornes aqui ó de plástico eles amoleceram não aguenta né nesse caso aí entra também aquilo que eu falei sobre o fio né é provavelmente com bitola mais grossa que é o caso desse aqui ó eu tenho uma fonte aqui é de 90 amperes e aí tem cabos assim ó mais parrudos né que vai fornecer o suficiente sem ter a limitação de corrente dos cabos porque aqui tá tudo quente esses cabos aqui já ficou fraco pra esse consumo aí de 14 ampere então vamos colocar aqui e pra gente ter alguma medição que agora já essa caixinha aqui já não vai mais adiantar nada tá aqui vamos usar aqui o alicate amperímetro vou pegar aqui e ver quanto que vai dar vou ligar a fonte e a gente tem 22 amperes coisa linda vamos ver quanto que a gente tem aqui de menos 1 é isso mesmo menos 1.5 caiu pra 20 20 20 ponto já tá abaixo de 20 já tá 19.8 e caindo bem rápido aqui começou subir 6 graus mas por que isso né então entra aquele problema lá que eu tinha explicado eu vou até desligar a fonte porque tá caindo muito rápido já vai cair abaixo de 19 ampere entra aquele problema de que o lado quente dela vai só até 80 graus vamos ver quanto que tá aqui o lado quente no dissipador e dentro da água bateu 52 ali 53 53 graus isso porque é um dissipador que tá dentro da água se a gente for medir diretamente no lado quente dela se desse pra gente medir agora ali assim na pastilha provavelmente tá bem acima de 53 e como a gente tem ali um limite de 80 né então eu acho que ela bate nessa casa aí e começa a ter problemas então eu teria que ter um resfriamento muito mais potente aqui pra ela poder continuar fria e dando um resultado bom né então desliguei tudo aí o que acontece o calor que tava ali embaixo é transferido pra cima 42 graus né então esse é um outro ponto também importante se você vai desenvolver um projeto imaginar que era uma geladeirinha e cheia de pastilhas pra poder fazer o resfriamento o momento que você desliga todo o calor que tava na parte traseira e pros dissipadores é jogado pra cá também quer dizer não é que é jogado né como ela parou de funcionar então ela não tem mais o bloqueio ela vai passar pra cá o calor que tava nos dissipadores e se for uma geladeirinha vai esquentar tudo lá dentro e se tiver coisas vai estragar as coisas então agora a gente vai fazer o teste em série que é o único teste que falta agora beleza então eu vou passar a pasta térmica aqui colocar lá e a gente vê os resultados pronto já tá colocado aqui uma em cima da outra com pasta térmica pegar aqui pra explicar essas pastilhas aqui F é frio e o Q quente tá então o que eu fiz aqui esse aqui é o lado frio tá que é assim então eu sobrepus uma em cima da outra assim aí o que que acontece essa de baixo vai resfriar o lado quente dessa de cima porque aqui não esfria e aqui não esquenta então aqui vai estar esfriando esse lado aqui e por consequência aqui vai ficar mais frio ainda né e todo esse calor vai ser transferido pra cá pela de baixo que vai jogar esse calor no dissipador e quanto mais você resfriar o dissipador vai ser melhor porque essa daqui vai resfriar mais essa e essa daqui vai resfriar mais ainda esse lado dela e como que faz essa ligação em série né você vai pegar o fio preto da de baixo e ligar no vermelho da de cima tem problema fazer o contrário o vermelho da de baixo com o preto da de cima não tanto faz né eu vou até deixar assim e a gente pega o vermelho de uma vai ser o vermelho da de cima com o preto da de baixo então a gente vai ligar na fonte a gente vai baixar para uns 2 volts deixar pouquinho para a gente começar com pouco tá a corrente aqui no máximo e 1.8 volts vou arredondar para 2 2 volts a gente tem 1.6 vamos ficar medindo aqui a temperatura constantemente tá com 24 25 não sei se aparece aí no vídeo tá com 24 agora eu vou aumentando aqui e a gente vai ver se vai baixar bastante aqui a temperatura aumentei para 4.3 volts e aqui tá baixando a temperatura não adianta colocar os 12 volts de cara porque aí vai acontecer aquele problema que eu mostrei antes tá ela é uma pastilha muito potente e a gente tem que trabalhar preocupado com o lado quente dela para não ultrapassar os 80 graus dá para aumentar um pouco mais bom 6 volts eu já bati no limite aqui de 4.8 amperes e aqui não resfriou muito deu 9 tá baixando ainda né 8 graus é o mínimo que ele atingiu 7.5 e parece que não vai abaixar mais que isso e não adianta aumentar mais lá a fonte já tá no seu limite eu vou trocar então a fonte então a gente tem 4.8 igual tava lá né mesma coisa então eu vou aumentar aqui para uns 9 volts isso uns 9 volts então a gente tem 6.6 amperes ali tá com 7 graus tava 7.5 antes né colocar uma pedra de gelo na água aqui deixar a água bem gelada certo então a gente vai ver agora se a eficiência dela melhora também né então você vai começar a ver que aqui vai começar a subir olha que bacana tá vendo como tem a ver então quanto mais você consegue dissipar de calor do lado quente melhor é a resposta dela tá vendo você começa a ver subir só pelo fato de eu ter posto o gelo aqui na água o dissipador tá esfriando então a gente vê que vai aumentando aqui a corrente também e o lado frio aqui tá com 6 graus então é um trabalho constante de arrefecimento aqui do lado quente a chave do negócio é essa tá 5.4 e vai melhorando cada vez mais se eu aumentar agora a potência dela vamos jogar lá para os 8 amperes 9 amperes tá perto dos 12 volts 9 amperes em série menos 1.5 então aqui já faria gelo mas você vê que precisa de uma dissipação muito alta do lado quente sendo que a 127.06 de boa qualidade a gente viu que não precisa de tanta coisa assim não para fazer gelo então tem que levar em consideração também que a área aqui é bem maior aqui já está fazendo gelo já tem uma camada de gelo aqui já menos 0.6 só que é um consumo muito alto aqui ó o gelo já está bem derretido comparado com o que eu coloquei já derreteu bastante e provavelmente a hora que esse gelo acabar a água vai voltar a esquentar e ali vai diminuir a eficiência da pastilha então recapitulando é importante sim a qualidade das pastilhas muito importante você viu que o desempenho é bem diferente a qualidade da fonte também que está entregando a corrente para a pastilha poder funcionar a bitola do fio que é a espessura do fio que você vai usar também vai influenciar e por último a dissipação a dissipação ela é muito importante se tiver uma boa dissipação o seu sistema vai funcionar com certeza quanto mais eficiente for tanto que o método de usar ela em cascata ligada uma em cima da outra já é um resfriamento está sendo feito um bom resfriamento dessa pastilha de cima entendeu então precisa ver se o dissipador que você vai usar ou o sistema que você for usar de resfriamento é bom o suficiente para resfriar essa segunda que vai resfriar essa de cima aqui certo então e que a gente viu também né que a almofada térmica ela não tem não é eficiente se for possível no seu projeto usar a pasta térmica de preferência use ela inclusive entre elas também né e bolar um jeito de fixar tudo isso e se for de melhor qualidade melhor ainda ou se resumindo quanto maior a transferência de calor melhor a última coisa também que o calor ele é uma energia tá é você imagina mais ou menos igual a luz tá aonde tem o calor vai ser drenada essa energia e jogada para o outro lado tá então você imagina que o calor como energia né quanto mais mais você retirar essa energia mais frio fica a luz é a mesma coisa quanto menos luz você tiver no ambiente mais escuro fica entendeu então pra ter um entendimento mais fácil sobre a coisa a analogia é essa né então você imagina que se você tirar toda a luz de um ambiente você vai ter um escuro completo o calor é a mesma coisa né a gente tem a medida em Kelvin do calor que é se você tirar todo o calor de um ambiente você chega no Kelvin zero mas isso daí é um assunto que fica pra uma outra vez sobre o Pelcher eu acho que eu já falei tudo que eu precisava falar beleza então qualquer coisa se gostou do vídeo dá um joinha aí se inscreve e tal vira e mexe eu vou estar postando coisas interessantes aí e de preferência os vídeos que eu faço é sobre coisas que são pouco faladas tá ou que tem pouca informação ou até que tá em outras línguas ok falou então um grande abraço e até a próxima valeu falou tchau